3 e meia da manhã, peguei meu carro, só no meu dia eu tô indo, eu falei assim, tô indo na casa da menina, sai 3 e meia da manhã, eu falei, sai, tô indo aí, ela falou, como assim, tô indo aí, tô indo aí te buscar, ela falou, ah é, você não tá louco, devia essa hora Aí eu falei, tô indo, ela falou, ah mentira, se você vier eu vou, vamos ver, 3 e meia da manhã, o que ela tá fazendo, vamos ver se a gente dá pra conhecer A casa da menina sai, ela trabalha, ela mora aqui em São Paulo mesmo, né, então ela não mora fora do estado Eu tô indo lá buscar a nossa menina sai, integrante, que nunca saiu da mansão Maromba, ela, pelo que ela me falou, né, ela veio passar um tempo com os familiares dela Que ela tava um pouco afastada, principalmente com o pai, né, que ela tava se sentindo um pouco afastada do pai, nada mais justo, né, do que passar uma temporada com o pai dela aí Então, a gente vai ir buscar ela, porque a mansão Maromba já tá com saudade dela, o Toguro tá com saudade dela E vamos buscar a menina sai, vamos ver o que ela tá fazendo agora, 3 e meia da manhã 4 da manhã, ela mora em casa, eu pensei que era apartamento Bora, filha Como? Ah, tá abrindo o portão aí pra nós 4 e 20 da manhã Só você sai, eu saí essa da hora de casa pra gente buscar, como assim? Você prometeu? Eu cobrei Ah, mas 4 horas da manhã, né? Tá mais magra, o que você andou fazendo sem mim? Nada Ah, eu fiquei comendo besteira Olha só, pra delícia Pois é Como que é, ó, você passou quanto tempo fora da mansão? Uma semana Como que é uma vida sem a mansão? Lado bom e lado ruim? Sossego Consigo descansar a qualquer hora do dia E consigo fazer bastante live, né, eu tava fazendo live de 10 horas Seguindo, assim É... Lado ruim é porque Às vezes é muito solitário, né? Mas afinal, deu saudade? Deu De você também, bastante Tá zoando comigo? É verdade Mentira Se não fosse eu te mandar mensagem, você nunca lembraria de mim Eu falava toda live Nossa, o pessoal deve estar enchei de saco cheio Mentira Eu falava assim, ó, Toguro, não sei o que Mentirosa É verdade, Toguro Mentira Se não fosse, galera Se não fosse eu chamar ela Ô, minha filha, vai voltar pra casa Eu não queria te incomodar Mentirosa É verdade É sério E hoje eu vou fazer uma refeição pra você Tá Uma tapioca Eu tô com muita fome, tá com fome? Então você vai iniciar a sua vida fit hoje Tá Fechou? Fechou Nice Peraí Será que ele vai conseguir ver você? Você viu quem eu trouxe? Não Fui buscar? Fui Caralho, Thiago Tem que buscar, né? Tem Você gosta do açaí? Sim Por quê? Pena da hora, cara Cara, que horas são? Resumidamente são 4h50 da manhã E você tá andando pela rua 4h50 da manhã? Eu tô indo pra mansão Cuidado com os caras de sequestro, rapaz Vai pedir dinheiro do teu muro Ó, tô com o Beto aqui, quanto você paga? Quanto tu paga? Quanto você pagaria? Mas você está estimulando um sequestro, sabe isso? Sai dessa Ah, não sei Teria que ver o quanto que eu tenho, né? É, mas sei lá, mano Mas eu te rastearia, relaxo Você acordou agora? Acordei agora Mentira, sério mesmo? Sério Dormiu bem pra caralho, então? Mais ou menos Então é isso aí Quem tá acordado lá? Aonde? Você viu que tem uma streamer nova lá? Vi E ela, da hora? Da hora? Já quase roubou a sala Já saiu mais também Olha É sério mesmo Eu falo assim Ah, a gente vai jogar juntas Eu não sei o que E ela chegou Ela tem o PC Não tem, né? Ela chegou com o mouse e o meu fone E aí você falou o quê? Tem que ajudar ela, Beto? Então, eu montei o PC pra ela lá e tudo Então já bota o conteúdo pro seu canal, pai Eu vou passar ela Que ela é da hora, pai Tá gente boa, você acha? É Isso mesmo, então Ela é do Nordeste, ou não? Bahia Ela fala com sotaque? Fala Tem as vira doida lá É engraçado Então é isso Se tem amiga, ela vai voar Matiu? Falou, Beto Já viu, eu vou subir lá E você viu uma mansão que a gente vai criar? Não Eu sei Vocês vão criar, mas eu não sei ela Vamos ver se o hotel tá acordado ali Tá vizinho Tá alguém fazendo tapioca Fazendo tapioca pra mim Pra senhorita Quer dizer que a senhora falou que o celular já pegou Tava Fala nada, tava lá xingando ele Mentira Você acha que meu shape mudou? Bastante Não, mas eu vou sacar pra você ver Isaac Está caindo? Sim Maca Isso Por que? A coercive Ou por que? Eh Sam Cara E aí, tá curtindo a tapioca? Aham Não, você tem que ver se tá boa mesmo, realmente Alguém já te fez tapioca? Não Alguém já te buscou 4 horas da manhã na casa? Não, tive imensas dúvidas se ia vir mesmo Ah Mas veio Ficou feliz? Bastante Tá dietezinho, mano Tô Repara aí Bora comer? Tô com fome Alguém, tô comendo a tapioca toda Não A gente recomenda Que horas são? 5 e meio A galera quer saber por que que você A galera acha que você saiu da mansão, mas galera Ela só foi passar uma semana com o pai, mano Só isso, Zeno E seu pai acompanha a mansão? Acompanha, assiste todos os vídeos Assiste o canal de fofoca Ele fica vendo lá Maromba E o que que ele fala? Tipo, da mansão e tal? Ele apoia? Apoia Gostou bastante de que eu esteja aqui Então se o senhorita tá renovada Bora pro trampo Você tem amiguinha nova lá Tá ansiosa pra te conhecer? Aham Criou um time no LOL Então assim, completa a segunda baia de... Você ficou com ciúmes quando eu falei que ia trazer alguém novo? Não Olha Não Ó Tô falando sério Quando o Beto falou ali que lá quase Pegou o senhor baia de pedição Não, dá um medo de ser substituída, né? Mesmo não se usa Então você gosta da mansão? Bastante Mano, que bagulho diferente, né? Sayuri e mansão, mano Vocês não se viram? Tipo, porra Vou morar numa parada Numa mansão onde tem Homens, mulheres Que treinam Então o que que eu vou fazer lá? Não, eu não me imaginava E também não me imaginava que ia gostar tanto Tem os defeitos Hum? Tem defeitos, mas eu gosto muito Hum Vamos dormir? Vai dormir aqui hoje? Uhum Descansar? Tô com florinha Vou editar pra vocês Mas eu vou postar aqui Quer mandar um recado? Sim Não? Então tamo junto Fazendo aí Então, tô editando pra vocês É cinco e meia da manhã Vou Finalizar esse vídeo Tá vindo vídeo pesado aí Vídeo com a Lambo Né? Vai ser os próximos vídeos aí Minha, sai, tá dormindo aí Vai roncar? Sai Você é bom Como que eu sei? Hã? Tá chique, pessoal Ah, tô saindo Então é isso, galera Se você que não acompanha Saiuri Streamer que vai voltar Com força total Pra mansão Produzindo, trabalhando Fazendo acontecer Já deixa aquele like Tamo junto E beleza, é nóis Vídeo novo se iniciando Togono na hora Na área, na hora Mano, pega a visão Dessa Lambo Quem acompanha meu canal Quem acompanha meus vídeos Sabe o amor E o sonho que eu tenho Né? De ter uma Lambo Eu tô olhando Pra um sonho Sabe? Eu vi essa Essa máquina Essa beleza acelerando Eu senti o barulho Era como se fosse um Mano, um pegas dos manjos Um unicórnio Ou algo Um cavalo voador Passando pela minha frente Eu tô olhando Pra um sonho Sabe, pessoal Não sei Qual o sonho que você tem Né? Qual o objetivo Qual a meta de vida Mas a minha meta Atualmente E já faz um tempo É ter um carro desse no Brasil Né? Uma Lambo E, mano Olha esse carro, velho O que vocês acham?